Bom dia pessoal Olha nós chegando aqui de novo Saltar as cabrinhas para o pasto para ir comer Onde elas estão aqui Estão tudo doidas para sair para fora O esteco choveu essa noite, aí o esteco está molhado Aí elas estão tudo doidas para Tudo doidas para sair para fora Eu vou soltar pessoal para elas irem Ainda tem um cabrito aqui que eu vou ter aqui Vou ter aqui dar de mamar a ele Para poder soltar para fora E ainda tem um cabrito aqui Vou carregar o carro também, pessoal, aí, ó, tô com o carro aqui pra carregar de esterco, o rapaz vem mais eu pra carregar, aqui, ó, arrumando esterco aqui, e o rapaz tá ajeitando ali pra carregar. A sariema cantando ali é muito bonita, cantar sariema na catinga, muito bonito mesmo. E aí, ó, repara, como ele faz aqui dentro dos meus pés, o cabrito, ó, repara, é dentro das minhas pernas, eu andando e o cabrito dentro das minhas pernas. E no estampar, ó, eu caí. Meu Deus do céu. Não sei não. Quea, 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 para! Bota ali pro outro chiqueiro pra poder... Para! Quea, que, 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 que. Para! Que, 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 que. Que, 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 que. 기ã, 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 기ã! Tóque puxBeu, tka comigo positiva pra andar da uma hata balla, 기ã, 기ã! beãááááááááááiem! XVVIVIVIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE Queãaaaaa páaí! Jo 700 round promised noise ���ポ ham aqui Tchau, 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 tchau. Pronto, pessoal, aqui já. Aqui agora eu venho, pego a cabra aqui, ó. Pego a cabra aqui, ó. Já estão aqui debaixo, aqui, ó. Tá vendo aqui? É dois. Dois mamando aqui, viu? Aqui na cabra aqui, ó. Ó, pessoal. Ó, dois mamando aqui, ó. Tá vendo? Todos os dois mamando aqui. Aí, enquanto não pega a cabra, é passando por dentro. É andando dentro das pernas mesmo da pessoa aqui. Problema. É um bode do lado de fora. Aquele bode ali já fui buscar essa semana com lá. Na fazenda de um rapaz. Amanheceu do lado de fora hoje. Vou soltar pro mato. Junto. Tá com três dias que ele tá aqui dentro. Aí, saiu pra fora hoje. E aí, eu vou soltar pra fora hoje. Se ele voltar pra lá, eu vou buscar de novo. Aí, bota ele lá dentro. Bota uma pê ou uma canga. Pra ele não sair pra fora. O bode é roceiro também. Tá faltando uma cabra aqui que eu não sei. Não sei pra onde. Deve ter morrido na caatinga. Alguma coisa aí. Tem uma aqui. Saiu aqui. Saiu o ônibus daqui do chiqueiro. Após não veio. Pronto. Aí não tem mais nada. Aí agora eu vou soltar elas. Vou soltar elas aqui. Pra elas verem comer na caatinga agora. Aí agora eu vou soltar ela. E 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 aí agora eu vou soltar ela. Pode reitar meio doente, pode dar um remédio aí, mas a sua dúvida está melhor ainda. Quero, ora, fech! A sua vez é que o fechete aí. Onde é que o fechete é o... Ora! Onde é que o fechete é o... Onde é que o fechete é? ... ... Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah! Oi! Ah! 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 Ah!